Salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala com vocês é o Fuga. Galera, sejam bem-vindos novamente aí a Zompirsa, capítulo de número 6 já, cara. A nossa aventura aqui no nosso trem da sobrevivência. E é o seguinte, ó. Eu piso a tarde de ontem ainda em off ligeirinho, só peguei alguns recursos que estavam dentro dessas caixas aqui nessa estação que a gente parou e comecei a armazenar aqui. Eu disse que eu ia dar uma explorada naquela cidade, mas eu tô vendo que eu tenho tempo, que eu vou ficar bastante tempo nesse lugar aqui então. Então o que eu pensei em fazer? Inicialmente, vamos ver se a gente consegue, sei lá, criar talvez uma parte do andar de cima ou aqui embaixo, terminar, pra gente poder... Se bem que... Eu vou fazer a parte de trás. Eu deveria fazer a primeira parte da frente, óbvio, mas já que eu comecei aqui a parte de trás, mas eu acho que eu vou acabar fazendo ela mesmo. Eu vou começar fazendo umas janelas dessa aqui normal mesmo, por hora, e depois a... Qualquer coisa depois eu mudo se for o caso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo de uma vez, tá, gente? Porque eu não sei se eu vou ter recursos suficientes pra fazer tudo isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu vou só fazer alguma coisa aqui em cima, rápida, pra gente ter essa parte também já pronta, e depois eu vou sair explorar. A minha ideia hoje é sair explorar um pouco ainda e ver se a gente não consegue encontrar mais recursos, afinal de contas eu preciso descobrir mais sobre a história e pra ver se eu vou conseguir sair daqui. Bom, conseguir sair daqui eu consigo, né? Só engatar ré e a gente sai. Mas a gente tem que ter algum rumo, alguma direção. Então, essa cidade vai ser... Vai precisar ser explorada, gente. Ah, vai dar? Vai, vai dar. E eu acredito que eu vou precisar de uns dois, três dias pra explorar toda essa cidade, porque ela é grande, ó, tem uma parte lá atrás toda, vem até aqui, aqui na frente tem um ferro velho. Então, essas janelas dá pra gente colocar vidro nessas janelas também, mais pra frente. Eu tinha visto a parte aqui de janelas, ó. A gente pode colocar vidros nessas panorâmicas aqui, por exemplo. Eu não tô com a ferramenta certa, óbvio. Mas poderemos também. Então, coisa pra fazer é o que não falta, gente. Tá, é o seguinte, aqui em cima ficou show assim, tá bom? Acho que eu devo fazer... A parte da porta aqui, onde a gente vai passar. Ah, essa aqui é a porta interna. Eu quero parede normal aqui, com uma porta aqui. E outra porta... Ah, eu tenho que colocar primeiro o piso lá daquele outro lado, pra gente poder fazer mais alguma coisa lá, né? O telhado, no caso. Vou pegar mais um pouco daqui. Sobrou pouquinho madeira. Não vou gastar todas as madeiras, justamente pra não faltar, caso a gente precise criar alguma coisa urgente, né? Só vamos, gente. Só vamos. Aí, ó. Essa parte tá da hora. Depois a gente cria uma parte dessa aqui, e daí a gente pode seguir pro lado de lá, né? Mas a minha ideia aqui seria começar a criar esse tipo de telhado aqui, ó. Esses aqui, ó. Eu acho que são aqueles telhados que a gente pode depois fazer a... Três seria da hora. Pode fazer todos os cinco também, né? A gente pode fazer as plantações dentro. Ou quatro, o que seja. Tá, cinquenta e dois. Dá pra fazer todos eles também, rapidinho. Já deixamos esse telhadinho pronto. E, gente, o que eu quero dizer ainda pra vocês é... Obrigado pelo apoio, pela interação. Tô vendo que vocês estão curtindo o joguinho aqui. E tem bastante conteúdo, apesar de eu não ter descoberto muita coisa ainda do jogo. Tá sem vidro, obviamente que tá sem vidro. Mas já dá pra ver que o solzinho bate aqui. E é justamente pensando nisso... Eu quero ver se eu não consigo criar isso aqui, ó. Cadê? Ó, caixa de plantação em madeira e caixa de madeira plantador. Essa... Ó, essa aqui de baixo parece que vai mais recurso do que a de cima. Então eu imagino que dê pra plantar mais itens, né? Eu vou fazer... Uma... Duas. Vou fazer duas dessa aqui. Eu não sei... O que que eu vou plantar. Mas eu acho que a gente tem batata lá dentro. Se eu não me engano, a gente deve ter batata aqui. Em algum lugar. É, temos batata. Porque a propósito, foi a única semente que eu consegui pegar no jogo inteiro até agora. A única que a gente achou, então... Tem a batatinha aí também. Agora, onde eu vou colocar isso... Poderia colocar bem no meio. Ficaria da hora colocar bem no meio, né? Seria o local que mais pegaria... Cara, vai um aqui. Vai outro aqui. Tô escutando zumbi aí. Gritando em algum lugar. Pra mim, eu já tinha matado todos eles. Mas tudo bem. Os que estavam aqui perto. A propósito, acabei não falando pra vocês que eu criei ainda... Uma chave inglesa melhorada. Essa aqui agora com eficiência de montagem de 20 pontos. A gente tava com aquela outra mais... Primeirinha de todas e agora a gente tem essa aqui. Dá pra plantar. Vamos lá, plantar. Deu? Ah! Dá pra plantar no meio e nas pontas. Legal. A gaveta não dava pra puxar. Tem que colocar água. Como é que é isso, será? Beleza. Dez batatas. Temos aí dez batatas. O primeiro cultivo, a primeira plantação, tá pronto. Como a gente não tem vidro nos telhados, não tem nada. Então vai chover, vai molhar dentro. Todas essas coisas, eu acredito que interfira em alguma coisa. Ou pelo menos assim eu gostaria que fosse. Tá. Maravilha. Eu usei todas as batatas? Cara, eu usei todas as batatas e eu pensei que eu tinha usado só dez e eu pensei que eu tinha levado trinta e poucas. Tudo bem. Foi todas então. Mas não. Tá aqui em cima o bicho burro. Oi, bicho esperto. Olha pra cima, mano. Tá. É o seguinte, vou guardar essas batatinhas aqui. Eu acho que eu ainda tenho algum material aqui. Acho que eu vou fechar esse telhado aqui, gente. Que hora temos? Onze horas. Dá tempo da gente dar uma exploradinha ainda. Fecha aí, ó. Um aqui, um aqui e um aqui. Porque eu acho que eu quero fazer mais uma escada aqui atrás. Ou mais uma subidinha. Mas calma aí. A gente já vai ver isso. Eu não quero ficar sem madeira. Aí, ó. Joia. Aqui eu queria colocar uma escada tipo essa aqui, talvez. Que vá no cantinho. Não central. Mas que vá no canto. Que vá no canto de lá. Aí, ó. Assim mesmo, ó. Isso aí. Maravilha. E eu acho que aqui a gente conseguiria criar aquela escada de metal. Ah, mano. Tudo bem. Eu tenho que cuidar pra não cair ainda, né? Agora eu fechei o lado de lá pra não cair, mas abri o lado de cá, né? Mas não tem problema. Do lado de cá a gente faria mais ou menos a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Colocaria só uma parede agora. Não, eu tô sem metal. Vai me faltar... Tudo bem. Vai me faltar recurso. Eu vou deixar quieto por enquanto. Aqui eu acho que eu já consigo colocar os pisos ou não. Aí, ó. Deveria ter colocado de madeira, né? Pra ficar mais bonitinho. O lado de cá ainda não dá porque eu tenho que ter as paredes aqui. Na verdade... Eu acho que eu deveria colocar até esse aqui. Deixa eu descer ali e pegar mais um material, vai. E a gente já sai. Depois disso a gente já sai fora. Isso aqui eu quero pôr aqui, ó. Ah, só que eu vou ter que colocar dos dois lados. Então só depois que lá estiver pronto. Beleza. Sem problema. Tá certo. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um rolé. Aproveitar um pouco do dia ainda. As nossas coisas estão aqui. Então tá tudo sob controle, né? Como é que eu tô a propósito de... Tá fazendo isso aqui, aqui, mano. Eu tinha posto dentro e caiu fora. Bom, tem... Tem combustível ainda caso a gente precise voltar. Tá, é o... É o seguinte... Peraí. Caras. No episódio passado, eu acho que eu fui nessa... Porta aqui, né? É, aqui eu explorei tudo. Beleza. Só que essa outra aqui eu não vi, né? Uh. Ok. Temos mais um lugar aí. Caraca, tem duas portas aqui, mano. Porão. Ah, tá de brincadeira comigo? Sério, velho? Vai ficar essa escuridão aqui. Bom, pegar recurso, né? Recurso que não tem. Pegar tudo. Sempre que der pra levar, a gente vai levar. Agora, essa escuridão aqui não tava no gibi. Olha o susto. Ah, qual é, mano? Pode não, vaquinha. Vem cá. Tem que ter mais um lá. É do rapidinho ainda ali, né? É ruim de acertar ainda. Que que me persegue? Olha os passos. Ah, é o cara tá lá na porta. Beleza. Esse é brabo pelo... Ah, não é, não. Pela batida da porta, eu pensei... Meu Deus do céu, cara. É... Punk esse aqui. Só vamos. Olha o que mais que eu vou encontrar pra cá. Mano, tem um dormindo aqui do meu lado e eu mosqueando. Ah, é você e o teu capacete, velho. Aonde, mano? Botei mais uma porta pra lá, é? É... Ah, cara, tá, mano. Bom, tem mais, tem mais. Acabou de ajudar aí Pensei que só tinha uma Chega, rapaz Pronto Pronto nada Brinca, né Deve ter fechado a porta agora Sério, velho Pronto Eu acho que acabou, gente Nessa escuridão aqui embaixo não é legal Rapaz Acabou nada Eu ainda escuto mais Ok Remédio, munição Remédio, munição Acabou? Acabou? Acabou o tacar, hein Isso aqui me intriga Bom Acho que acabou Pelo menos até que fizemos um lootzinho mais ou menos aqui embaixo ainda Eu vou pegar algumas coisas Joia Eu vou acabar Vamos ver o que nós encontramos aqui, né Parece uma dispensa cheia de caixa também Pegando agora tudo que der para pegar Uau Esse pessoal não estava brincando Quando falaram que iriam consertar esse robô Robôs da classe canina Podem ser uma boa companhia de viagem Espero que estejam funcionais Que parada é essa, mano? Estou falando de robô, cara Eu aqui só querendo pegar uns material aqui, velho Não é para quebrar, mano Só para desmontar Vai tudo, mano Dá para desmontar essas coisas aqui Não pneu, nada disso Oh, velho Aqui tem umas mesas Ah, mano Aqui eu acho que era o local que os carinha estavam Porque ele tanto falou dos carinha Tem uma mesa de costureiro aqui Que eu consigo criar as mesmas coisas que eu consigo lá na minha Aqui também as mesmas coisas Balzão, balzão Mais um negócio desse Opa, opa Remover Robô? Robô Pegar Soltar Caraca, velho O cachorro robô Que parada é essa, mano? Mano Mano, dispositivo Olha só isso, gente Dispositivo Tem vida Tem bateria Positivos Melhorias E aqui tem alguns modos Tá Ativar Que massa Seguir Passivo Normal Agressivo E recuperar Olha que pira isso, gente Cara Cara Peraí Peraí Ele me segue Vem cá Vem cá Vem cá que eu tive uma ideia Vem cá, vem Tão querendo o que? Tá aí Tão pensando que eu tô sozinho aqui Tô nada, gente Tem um companheiraço aqui Tá, mano Eu acho que eu vou ter que desativar Daí eu consigo pegar ele Dá pra nós levar ele junto Ah, só que daí não dá pra ativar no No trem Mas dá pra levar ele junto Caraca, velho Que massa, velho Olha o que eu pensei Eu tinha visto que tinha duas mochilas aqui Eu preciso de ouro Tecido E polímero Vou pegar uns 10 polímero Acho que eu preciso desse aqui também Não é? Vou pegar um só e três Só deu quatro Mas eu acho que a gente vai conseguir Acoplar essa mochila Naquele robô Eu desconfio disso Vou pegar você Ah, não tem? Faltou couro ainda Cinco couro Eu tô sem couro, mano Eu acho Tenho quase certeza Que isso aqui vai dar certo Porque essa mochila Eu não consigo equipar em mim Então só Imagina que a gente vai conseguir Equipar esse cara aqui Tá, três Tem que entrar aqui, mano É mais fácil Aí, ó Talvez daria pra levar mais duas Será que eu posso levar o quê? Arma? Será que eu posso levar arma? Ou munição? Não sei Deixa eu fazer um teste Dá pra colocar mais duas Coisas nele aqui Isso é um fato Mas eu não sei se mais quatro Ah, mais duas mochilas Né? AD mais shift Girar A munição não dá E a pistola? A pistola foi? Não tem nada É, não dá De alguma forma Não dá Cara, que tipo de melhoria? O que eu vou fazer nesse bicho? Eu não tenho nada Pra fazer de melhoria Nisso aqui, caras O que eu vou fazer de melhoria Pra esse Bicho, gente? Que é uma pia Vou colocar uma pia nele? Dinamite? Não, isso aqui é pra eu jogar Compressor Não sei não, gente Não sei não Não sei não Não sei mesmo Tá, eu vou Guardar isso aqui Aqui Agora eu quero dar uma Dar um rolezinho com esse robô Pra gente ver o que ele faz Afinal de contas Ah, isso aqui é tudo aqui Tem peso? Tem Vambora Meu Cajado Tá bom Cajado Meu porrete Olha só Tá, vai Você tá como Ativado Seguir Vambora Vambora, mano A gente tem um lugar Que a gente tem que sair Eu acho Que a gente vai lá pra cidade Que horas são a propósito? Seis e quarenta Muito longe A gente não deve ir, mano Mas eu vim aqui pra cima Tudo Eu explorei o lado de lá Eu peguei Todos os recursos Dessas caixas Que estão aqui Eu peguei todas elas, gente Tá vindo, malucão? Tá vindo, velho Que é isso, mano? Cara, eu quero saber O que que vai O que que a gente vai colocar Porque pra fazer Eu não descobri nada Ainda como fazer Essas melhorias Ou se Não sei Não sei mesmo Eu acho que era pra cá Tá vindo Quero ver uma coisa Cinquenta quilo E essa oitenta Caras, eu posso Caras, eu posso fazer mais Levar quatro mochilas No cachorro De oitenta quilo Com trezentos e vinte quilos Que a gente carrega Aí sim dá pra fazer Um loot legal nessa cidade Ah, pode ter certeza Que no dia de amanhã A gente vai pegar Nosso cachorro aqui E a gente vai Fazer um loot federal Nessa cidadezinha E aqui eu não sei Se eu tinha pego Tudo já Já Nem entra Nem entra, mano Só vem É, a cidade tá ali Ó Pessoal, se a gente Não encontra ninguém Na rua E vê se Quero colocar ele Pra atacar Passivo Normal Disparo Mirado no inimigo Na maior distância Permitida Disparo Ao curto alcance Disparo Então você tem arma Disparo pesado De A longa distância Recuo Em caso de dano Deixar assim Olha Ele Cara Dá pra gente Determinar Diversas funções Pra ele Só que eu não sei Disparo Eu tenho Eu tenho por mim Que ele precisa De uma arma Cara Vem cá Vem Vem cá Vai lá, mano Vai lá, mano É, ó Ele não tem como Atacar, ó Ele vai ficar Me seguindo Ele vai ficar Aguardando Ele não vai Atacar o bicho Tá certo Eu acredito Que seja Alguma arma Ou alguma Melhoria Que a gente Tenha que fazer Aqui Ou aqui Ou algum tipo De dispositivo Que a gente Coloque aqui, né Pra ele Poder Atacar Ou alguma Munição Própria dele Dei de descobrir, gente Quem souber Já sabe, né Deixa aqui nos comentários É, já são Seis horas da tarde E eu não vou Dar uma de louco E querer explorar Essa cidade à noite Porque ela é gigante E tem muita coisa Pra eu explorar aqui E por esse motivo, gente Eu vou dizer o seguinte Pra vocês, então Eu vou fazer Esse episódio Mais curtinho Vou finalizando ele, então Eu não vou arriscar Agora sair à noite Pra fazer isso Então eu acho Melhor eu voltar E ficar mais de boa Em casa E ver se eu não consigo Talvez expandir Alguma coisa por lá ainda E amanhã Quando for bem cedinho A gente sai Explorar a cidade Acho que vai ficar legal Se a gente fazer assim No mais, como eu falei Apesar do episódio Ter ficado mais curto A gente fez Expansão Do trem Plantação Cultivo de batata E achamos um amigão Aqui O nosso robozão Aqui Vamos ter que dar um nome Pra ele também Né, robô? Né, robô cachorro? Grande abraço, gente Se vocês chegaram Até o final E vocês curtiram Peço pra vocês Deixarem o like E comentar Se inscrever aí Se vocês estão chegando agora E curtem jogos de sobrevivência Só vamos, gente Zone Piercer Episódio número 6 Aquele grande abraço Eu sou o Fuga Falou Valeu Eu fui Eu fui E aí